Você sabe o que é o Steel Frame? Steel Frame nada mais é do que um sistema construtivo baseado na utilização de perfis de chapa fina, perfis leves. Ele é um sistema industrializado. Qual a diferença do Steel Frame para outros sistemas, né? O que isso quer dizer sobre industrialização? Quando você tem um sistema industrializado, ele tem um pequeno diferencial. Você tem um alto controle, uma grande padronização de alguns elementos. O que são, principalmente? As dimensões, ou seja, eu tenho aqui um perfil de Steel Frame. Pela padronização, esse perfil precisa ter 12mm de lábio, 39mm de altura e 89mm de largura. O que acontece? Quando você tem o sistema industrializado, essas medidas se tornam muito precisas. Quer dizer que vai ser um perfil perfeito? Não, ele pode ter algum tipo de variação, mas vão ser micromilímetros de variação. Não vão ser variações muito grandes e que vai te causar um problema na obra que você vai ter que fazer algum tipo de ajuste. Segundo ponto importante e vantajoso com relação à industrialização. Você tem um padrão de superfície e nível de acabamento. O que acontece? O nosso perfil de aço é revestido por uma camada de zinco. O zinco que faz a proteção contra corrosão. E quando eu trabalho com o sistema industrializado, eu tenho a garantia, eu tenho a certeza de que a minha proteção, o meu zinco, ele vai estar em volta de toda a superfície de maneira uniforme. Que vai garantir que o meu aço não corroa. Falando um pouco dessa parte de corrosão e do revestimento de zinco, uma outra grande vantagem, muito grande que eu vejo na industrialização, é que você tem um crescimento, uma evolução de toda a tecnologia. O seu sistema, ele está sempre crescendo, ele está sempre evoluindo. Nunca aço vai ser só aço. Sempre vão ter várias evoluções, várias maneiras de estar melhorando cada vez mais o nosso produto final. Obrigado. Obrigado.